E aí pessoal, voltamos aqui com nossa super investigação suprema no hospital Raibara Última parte né, as últimas partes chegando com o Shoshiro Nós estávamos aqui vendo altas análises com esse detetive hiper supremo Vários relatórios, várias coisas tensas sobre a doença da luz da lua E, última parte nós pegamos um relatório muito criminalístico né Um informante falou que viu ou viu as garotas chiando no poço E falou que agora ele quer contar a verdade sobre tudo que está acontecendo nessa enfermaria Que fazia altas cirurgia proibida né, porque todos os pacientes morriam O diretor queria curar as pessoas, mas ele abria as mentes, esbagaçava tudo e as pessoas morriam Pra tentar curar essa hipnose aí, muito maligna o que está acontecendo Ai meu Deus Vamos ver Ai Você de novo Fugirei Ai vou fugir também Aqui é dois fantasmas Me esquivei me secretamente Ai não Vou morrer-me senhor Ô bosta Só tem remedinhos Que triste Ô vai tomar no cu Controle de puta É ruim ter que matar essas criancinhas né, eu não gosto não Ai Morri Que bosta Eu não tinha dado save merda Tomei no cu Inferno Vacilo Que miséria meu Que palhaçada Que palhaçada Por culpa desse controle Sabe Controlinho de bichinha Não deixa eu me movimentar direito Tem que jogar The King com esse controle aqui pra ele ficar muito macio Sabe Eu ouvi dizer que essas tremeção de controle É por causa do Tá trancado aqui ainda né Pode ser que acumula sujeira Como você Você deixa o controle ali parado Quando você não tá jogando né Vai cair no pó E o pó vai entrando Aí acumula sujeira Mas eu não quero ter que abrir Pra poder limpar Porque vai que Acontece alguma merda pior né Então Vou tentar jogar uns The King off Pra poder deixar bem Fora Sem sujeira né Ai que belezinha Tudo de novo nesse lixo Nessa bosta Nessa merda Caralho dos inferno Que porra tem aqui Bom Pelo menos Não é muita coisa né Porque A gente leu mais arquivo Então dá a impressão De que a gente tinha jogado muito Mas não Foi só arquivo mesmo Que nós pegou E dois fantasmas Que nós matou Hoje é segunda Ainda tô gravando As quatro partes do dia Já é a terceira Essa E no sábado Deu uma chuvinha grotesca hein No sábado De noite Quando era umas nove e meia Começou a chuva Uma chuvinha secretamente diabólica E foi a madrugada inteira E no domingo Ontem Já tinha passado né Graças a Deus Porque eu trabalhei E Saí com chuva É meio tenso Só que mesmo assim O dia continuou Com muita chuva Foi um dia chuvoso O dia inteiro Ainda bem viu Porque eu amo Não é pra abrir não Jumentinho Pega a bucetinha Que tá no chão Filar de uma tetuda Tô querendo xingar Mas Tô querendo xingar Mas Tô sendo obrigado Pegue todos os relatórios Para Arrecadar itens Supremos Vamos ver se a puta Aparece de novo Trouxa A vantagem é essa né Ô puta Vantagem nenhuma Por que a mão não sumiu Filha de uma desgraçada Ah pode ser que Ah não É a primeira mão do jogo Essa Acho que é né Pode ser que como seja A primeira mão do jogo Não tem como Não tem como Você cortar Ela Tem que aparecer De qualquer jeito Caralho Olha quem tá aqui Achei mais uma É teve uma vantagem De nós De ter morrido né Eu tenho que zerar logo Sabe por que Porque eu tenho que Rejogar ele Em off Por que Porque eu quero mostrar Para vocês o final No modo hard né Tem dois final O modo normal E o modo hard Putona O modo Na verdade é o mesmo final Só que o modo hard Muda a música Da Tsukiko né Troca de música E tem umas cenas especiais Que não tem no modo normal Então eu quero mostrar os dois E é bom que Zerando uma vez E recomeçando Tem mais chances De eu mostrar outras roupas Para vocês Como que corta isso aqui Meu Deus Eu vou ter dó agora Ai Tai Estupendo Arigatou Sou Shutenanda Cabelo velho Podre e mofado Velho ridículo Irito estupá-lo Maldito Sem paciência Para esses velho Trouxa Velho miserável Dos inferno Que putaria grande Vamos arrecadando tudo de novo Arrecadações Que isto Panfletinho velho Onde está Barulho maléfico Leia tudo É ilesa É porque Acho que tem troféu Se você pegar todos os arquivos Então eu quero isto No Fatah Frame 5 Já peguei todos os troféus Só falta o troféu Quando eu dar a missão Da missão rank S É o grandão Tem que fazer as missão Normal E pesadelo No rank S Aí você ganha O último troféu Ele estava tentando fazer isso Mas é muito tenso Aliás Aí eu desisti um pouquinho Porque como a gente Tinha jogado ele 1732 vezes Seguidas Aí eu fiquei triste E cansado Mas depois Eu vou jogar Tentar jogar tudo em off Para arrecadar Coisas lindas Primas Caiu tudo ali Já pegou uma chavinha Que estava aqui Nem reparei Estou falando bosta Que nem reparei Agora é só voltar tudo Matar as putas E ir embora Partiu Silent Hill Nossa Muito lindo Silent Hill demais Quero muito jogar No 3 Silent Hill 3 Tem que ter um remake Hiper secreto Para Play 10 Em HD Hyper Master Supreme E vai custar 6 bilhões e meio De libra esterlina E aí eu quero ver Como nós vamos comprar Tem que ter um remake Urgente de Silent Hill 3 Não aguento mais Cala a boca Cala a boca Cala a boca Para de ficar Com prostitutismo Ai meu Deus Brilhou meu olho Sai Véio Véio Fica chiando Chorando Ô véio Macumbeiro Não Brilhosidade do cão Putinha Que merda Que raiva disso Vagabunda Morra puta Chorupido Já achou Chupar meus remédios Tinha alguma coisa Para ser feita aqui Sete pedrinhas Nada Só foi essa bonequinha Que nós achou Lá atrás tinha mais uma Será? Nem lembro Vai ficar lá Acho que não tem mais não Né? Tunaide Tunaide Yurikagoni Yurare Ó o paninho Paninho diabólico Paninho mofado Véio Ai meu Deus Mas vagabunda Já morreu Tuma no intestino Vagabundinha Ai estou com medinho Ai estou com medinho Ai meu Deus Minha miserável Tuma no dente Quando ele fica piscando assim Não se sabe onde ele vai aparecer Né? Vem cá Solente Caralho que bosta Controle de puta Safada miserável Deixa eu dar meu servo Urgente Que já estou sem paciência Nossa Que ódio Vem cá maldito Tchau viado Vou subir Maldito do inferno Você está descendo Porra Vixe Tem que achar outro caminho Ah vai ligar pra tua avó Irei me dar meu save Que eu não aguento mais ficar sem save Trouxa Ai que belezinha Barulho do inferno Barulho do inferno Barulho do inferno Vamos ver que papia sou esta Você lê aquela carta que eu mandei Foi só Eu ouvi elas As vozes no poço Aquelas garotinhas Deve estar em algum lugar Embaixo da enfermaria Não tem mais nada que posso fazer Ai Duas puta apareceu Olá velho Tá de kimono Tá com a máscara A máscara cobrindo seu arroz Tu vagabunda Pra não te reconhecer Sua puta A enfermeira Peidou e chorou Ele tá com cano Vai querer me dar uma canada Na orelha Não fique sumindo Vagabundo Odopiação Suprema Ai Morreu potisticamente Será que é possível Sair da lá de fora agora? Ou até no hospital Pra você entrar Você tem que trocar de sapato Saber? Um degrauzinho E ali é o sapateiro Muito das horas Estou Uamo Ali é o sapateiro Ali é a recepção O Ketsuke Esse nome A boneca A boneca que tá ali Ah não A boneca que tá ali Achei que era Parece né É um pote Pote de azote Suriwa na nio Uma fita Uma fita velha Takashi Relatório Supremo Caralho Tá escrito ali no relatório Doença do Doença do Doença do fantasma Doença do fantasma da lua Doença do fantasma da lua Alguma coisa assim Getsuyubi Inclusive é o mesmo kanji que tem em Yuyuhakushou Getsuyubi Pode acontecer junto Mas também Tem efeito durante a fase da lua Dependendo de As condições podem mudar Dependendo da fase da lua O paciente fica estável Quando a lua fica minguante E quando fica cheia Mas eles começam a procurar Pela luz da lua de noite Quando a lua fica Crescente Acho que é crescente Elas se tornam mais assustadas E mais instáveis E isso que a gente conhece Como essa doença agora Antes era chamada de Luxúria da lua Ou então Andarilhos da noite Os nomes ainda são usados Em contextos supersticiosos Em alguns casos O paciente pode perder Toda a memória E são atraídos Pelas janelas E telhado E parece Para eles Que eles vão conseguir Pegar a lua Pegar a luz da lua Guiados pela luz da lua Eles ficam muito felizes com isso Como se eles pudessem ter Suas perdas Retribuídas Lá na luz da lua Os pacientes que perderam a memória Vão começar a procurar pela lua Sintomas como esse Pode acontecer De modo individual Alguma coisa assim Mas não é Mas é difícil explicar Ao certo, né Isso pode acontecer simultaneamente Entre vários pacientes Isso pode acontecer sim E vai acontecer sim Essa condição é única nessa ilha E deve ter muita conexão Sobre as crenças desses moradores Muito suspeitável Então pessoal Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado E desculpa pelas leituras Mas arquivos novo Traduções nova Tudo tem que ser lido Para poder ser entendido Porque faz 3 mil anos Que nós não jogamos aqui Então Muito obrigado pela paciência Sempre que tiver um arquivo aí Avance a velocidade do vídeo Por favor Porque vocês estão vendo Que o arquivo é grande E vai ter arquivo maior ainda Então Muito obrigado Fui embora E chega e tchau